O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira com validade de 180 dias Com a publicação do decreto nós ganhamos agilidade, principalmente na contratação de serviços e compra de recursos Para que esse volume chegue na ponta de resposta As instituições de resposta, que é o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar Ambiental E também o Previo Fogo, junto com as ONGs, podem ter esse apoio da Defesa Civil Estadual Na questão do combate aos incêndios no Pantanal Até a logística para a chegada das equipes que atuam no combate às chamas Nos locais de incêndio ficará mais facilitada Esses recursos são usados em uma gama de situações Como hora de voo das aeronaves de combate a incêndio Alimentação, água, transporte de tropa Locação de embarcações E vários itens que são necessários para poder auxiliar as instituições de respostas No incêndio no Pantanal O decreto levou em consideração o que Mato Grosso do Sul Vem vivendo nos últimos dias em relação a estiagem Para se ter uma noção, são mais de 70 dias sem chuva Na região pantaneira, que aliada às altas temperaturas Favorece o surgimento de focos de calor Os incêndios vão consumindo tudo o que vê pela frente Afetando a vida humana e também a economia Ainda segundo o decreto, o prejuízo agropecuária da região passa de 17 milhões de reais Os municípios precisam, os coordenadores municipais de defesa civil Fazer a inclusão do município através do S2ID S2ID é um programa que liga a defesa civil federal, estadual e municipal E através desse programa transitam as informações O prefeito das cidades precisam acionar os seus coordenadores E que eles façam a inclusão dos dados no S2ID Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Até o último domingo, mais de 620 mil hectares do Pantanal Já haviam sido consumidos pelo fogo desde o início do ano A cada ano que passa o clima está mudando O governo está ciente disso São muitos milhões investidos nos últimos anos Na instituição de resposta Que é o Corpo de Bombeiros Militar Com o apoio da Polícia Militar E também a defesa civil estadual Que no último ano foi incluída no plano plurianual Com verbas Para que a gente consiga estruturar cada vez melhor A resposta para a nossa sociedade Obrigado Obrigado Obrigado.